Música Para realizar a sua doação pelo site Ficante, é necessário seguir os seguintes passos. Primeiramente, você irá clicar em Quero Contribuir. Após a página carregar, você escolherá o valor que deseja doar, lembrando que o valor mínimo é de R$10. Assim que escolher o valor, você irá clicar novamente em Quero Contribuir. Nessa última página, o site pedirá algumas informações, iniciando pelo e-mail. Após inserir o e-mail, você deverá selecionar também se é pessoa física ou jurídica. Agora é a parte onde você escolhe quais informações estarão disponíveis sobre a sua doação. Como método de pagamento, existem duas escolhas disponíveis. Boleto bancário, à vista ou cartão de crédito, que pode ser parcelado em até 6 vezes, para valores acima de R$50. Para quem escolheu o boleto bancário, essa é a última etapa. Aqui devem ter adicionado as suas informações pessoais e aceitar os termos de uso do site. Ao clicar em Contribuir, a sua doação estará feita, sendo necessário apenas pagar o boleto bancário que será gerado pelo site. Se você escolheu cartão de crédito, ainda são necessárias as informações do seu cartão. Após inserir esses dados, você deve concordar com os termos de uso do site e clicar em Contribuir para que a sua doação seja feita. Contribuir para que a sua doação seja feita, seja feita, seja feita, seja feita, seja feita, seja feita, seja feita.